O que é o professor Manuel Tienza? O que é o professor Manuel Tienza? O que é o professor Manuel Tienza? O professor André Rufino, que teve a honra e a felicidade de ser orientando o professor Manuel Tienza em Alicante. André, por favor, é um prazer. E já na sequência eu passo a palavra ao próprio André para apresentar o professor rapidamente. Bom, primeiro eu queria dizer que eu gostei da sua empresa, né, de ter sido chamada à mesa. O professor Sérgio acabou de me dizer que eu poderia ficar presente. Bom, professor, é uma grande honra, pra mim é uma grande felicidade tê-lo aqui na nossa instituição. Nós que tivemos a oportunidade de passar tanto tempo estudando juntos lá em Alicante. Pra quem não sabe, o professor Tienza é hoje um dos grandes expoentes da teoria da filosofia do direito, o que nós chamamos de filosofia no mundo latino, ao lado de outros pensadores como Ruidi Ferraioli, Ricardo Guastini, outros professores espanhóis também. O professor Tienza tem tido uma... sua teoria tem tido uma reflexão muito grande na América Latina e não seria diferente aqui no Brasil. Todos devem conhecer uma das obras, uma das referências em termos de argumentação jurídica, que é As Razões do Direito, que já está traduzida ao português já tem algum tempo. Em breve, o seu famoso curso de argumentação jurídica sairá também em português, na tradução. Então, nós, aqui do IDP, temos a grande oportunidade de termos o professor Tienza falando pra nós, inclusive sobre um dos temas mais polêmicos da teoria atual do direito, que é o tema do chamado, o denominado neoconstitucionalismo, ou simplesmente constitucionalismo teórico. como o professor Tienza vai explicar pra vocês nas suas palavras. Então, é uma grande honra, eu passo a palavra pro professor Tienza pra que faça a sua palestra, e aviso também aos alunos que estão, que teriam agora aula, pelo menos comigo, com o professor Henrique, que o controle de chamada vai passar aí no decorrer das... da palestra do professor Tienza. Muito obrigado. Boa noite a todos, e muitas graças por a invitação e por a apresentação. Como veis, tenho que falar em espanhol, porque não sou capaz de falar em português, aunque o entendo bastante bem se me falam despacio. Seguramente, a vocês ocorre algo parecido com o espanhol, então eu vou falar também despacio e tratar de ser o mais claro possível. O tema da minha exposição, o título, é nem neoconstitucionalismo, nem positivismo jurídico, se não, os dois pontos indicam, se não, se não, uma defesa do post-positivismo constitucionalista. Esta é uma maneira de intervenir em uma polêmica que hoje é, provavelmente, uma das polêmicas mais importantes no plano da teoria do direito, que temido lugar como consequência da irrupção do chamado neoconstitucionalismo. Muitos autores, por exemplo, Mauro Barberis, que é um filósofo de direito italiano, de Genova, dizem que o neoconstitucionalismo é como a terceira teoria do direito, entre o positivismo e o direito natural, que são as duas grandes e clásicas teorias do direito de muitos siglos. Ele dizem que agora temos uma lógica, que é o neoconstitucionalismo. Bom, o que ocorre com isto do neoconstitucionalismo, de minha opinião, é que, começando por o término, é de uma enorme confusão. Eu diria que quase tudo é confuso na relación com o neoconstitucionalismo. O é o conceito, o é a própria palavra, e, consequentemente, também é muito confusa toda a discussão que está tenendo lugar. Trataré, então, primeiro, de mostrar a que se deve a confusão, depois, trataré também de aclarar a perspectiva e defender o que seria a minha alternativa nesta contraposição. O termo neoconstitucionalismo é um termo que só se utiliza no mundo latino. Por exemplo, no mundo anglosajão, se fala, às vezes, de neoconstitucionalismo, seria, digamos, el equivalente, a tradução inglesa de a expressão, mas com um significado que não tem nada que ver, com o que se lhe atribuiu no mundo latino, na Europa e na América Latina. Uma das principais causas da confusão quando se fala do neoconstitucionalismo procede de que se entremezclam dois significados que são completamente distintos. Às vezes se fala de neoconstitucionalismo para referirse a um fenômeno, a um muda que tem lugar em nossos sistemas jurídicos nas últimas décadas. Desde a Segunda Guerra Mundial, mas que depois se tem afederado nas últimas décadas e como consequência também da aparição de novas constitucions. A portuguesa, a española, a brasileña, praticamente a de todos os países latinoamericanos. Então, isso é uma coisa. O neoconstitucionalismo, em sentido de os cambios que han tenido lugar no direito positivo. Fundamentalmente, significa que agora temos uma Constituição que forma parte do direito, é direito vigente, vinculante, a diferença do que ocorreu com as constitucions do passado. E por isso tem sentido falar de neoconstitucionalismo, constitucions de um tipo diferente. e isso significa que ao incorporar as constitucions como direito positivo e ao existir também esta instituição de os tribunais constitucionales, a cambiado algum aspecto muito importante do objeto do direito. Porque também forma parte do direito enunciados de valor e enunciados de princípio. é um tipo de enunciado muito característico e que se pode contraponer aos enunciados das normas que um encontra no Código Penal, no Código Civil, etc. A característica fundamental é que isto é muito mais aberto, inclui em termos morais, em muitas ocasiões, e a existência do tribunal constitucional com essa competência que é tão importante e, de certo modo, tão extraordinária de que esse é um tribunal que pode invalidar uma lei, uma lei dictada no Parlamento. Então, isto significa um grande cambio. E para invalidarla, naturalmente, o razonamento que tem que levar a cabo consiste em confrontar o artigo de uma lei com o artigo ou os artigos da Constituição que vão ser precisamente na medida enunciados de princípios, enunciados de valor. Então, isto supone utilizar procedimentos argumentativos que, por exemplo, não podem ser já os tradicionales da subsunção. Então, este é um fenómeno que temos em todos nossos sistemas jurídicos com um grado maior ou menor, de penetração. Assim que, por exemplo, eu poderia dizer que um país como França é um país onde o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo joga um papel relativamente limitado se, por exemplo, nós observamos qual é a sua Constituição, o papel do Tribunal, do Conselho Constitucional, em esse caso, que um país como o Brasil, que é um país onde estes mudanços foram mais profundos, mais importantes, mais determinantes, e também poderia ser o caso, por exemplo, de Brasil. Mas temos, então, um primeiro sentido de neoconstitucionalismo para referirse a um fenómeno. E coisa distinta é o neoconstitucionalismo quando se utiliza a expressão para referirse a uma concepção do direito, a uma teoría do direito, como diria Barberi, a a terceira teoría do direito, em relação com o positivismo clássico e com o direito natural. Isto é algo distinto, porque, então, é algo que um se está refirindo é a maneira de conceptualizar o anterior. O que o neoconstitucionalismo teórico se quer dizer é que agora habrá uma nova concepção do direito que será a adequada destes mudanços neoconstitucionales. Mas, claro, o neoconstitucionalismo agora vou ir à questão da palavra, o neoconstitucionalismo tem sentido referido ao fenómeno, que é verdade, que as nossas constituições são diferentes de outras dias, mas não tem sentido o neoconstitucionalismo referido à teoria do direito. Por que não tem sentido? Porque nunca houve uma teoria do direito como teoria general do direito constitucionalista. nunca houve. Então, se não houve constitucionalismo, não tem nenhum sentido falar de neoconstitucionalismo. os que falam assim, como digo, o origem está nos artigos de finales dos anos 90, por parte de alguns autores italianos, genoveses, usam de neoconstitucionalismo, para referir-se mais bem ao segundo, à teoria, mas a vez se mexa com o outro. Então, isso vai mudar, como dixia, a uma grande confusão. E usam, ademais, o termo em um sentido descalificador. Isto vai dar lugar também a muitas confusões. Então, estes genoveses, Mauro Barberi, Paulo Manducci, e alguns outros que han ampliado a expressão, Susana Pozzolo, provavelmente a primeira que maneja a expressão, são positivistas, positivistas metodológicos e são críticos de o que chamaram neoconstitucionalismo, neoconstitucionalismo. Se vê que tudo é confuso aqui, com o neoconstitucionalismo. Mas, sem embargo, ao discutir sobre estas questões, muitos autores e um dos que comete este error, por exemplo, é um brasileiro, Lenio Estreque, que quando fala, às vezes, e ultimamente, parece que não é mais em suas primeiras obras, mas agora, mais bem, para criticá-lo, e fala de os neoconstitucionalistas, inclui a estes genoveses que realmente são críticos do neoconstitucionalismo, não aderentes à doctrina. Ou seja, o primeiro que convém ter em conta é esta gran confusão da palavra. Eu diria que é preferível não falar do neoconstitucionalismo se nos referimos a uma teoria do direito. Seria melhor falar de teorias constitucionalistas. E, depois, a sua vez, fazer uma série de diferenças que eu trataria de proponerles agora. Mas o problema é que estes autores, quando criticam aos neoconstitucionalistas, o fazem porque os caracterizam segundo uma série de notas de rasgos que, sem embargo, não poderiam aplicar-se aos autores que se supone, suponen eles, são os neoconstitucionalistas. Ou seja, aqui é uma questão de conotación do conceito e de denotación. Conotación quer dizer os rasgos, as características que se ponen no conceito do neoconstitucionalismo, como foi construído por seus críticos. Denotación quer dizer quais são os autores que defenderiam essa concepção do direito. Então, resulta que a que eles incluem que na denotación do conceito normalmente na lista está, por exemplo, está Dworkin, está Alexi, está Nino, está Zagrebelsky, ou seja, os primeiros são teóricos do direito, o Zagrebelsky é um constitucionalista que fez algumas incursões na teoria do direito. Às vezes incluem também a Ferraioli, a mim também me incluem, como os neoconstitucionalistas, mas quando um observa como caracterizam eles o conceito, ou seja, a conotación, se vê que não se corresponde com o que sostêm estes autores. primeiro razo. Segundo razo, conectado com o anterior, os neoconstitucionalistas ven o direito como um conjunto de principios, então, deixam de lado as reglas. essa é uma famosa distinção, que introdujo na teoria do direito, talvez, poderíamos dizer, que popularizou a teoria do direito, porque era uma distinção que já conhecia, nos principios, verdade, generales do direito, talvez, com algumas conotações distintas a as que lhe atribuiu Torki. Como sabemos, em um dos seus primeiros livros mais influentes, de tomarse os direitos em sério, que faz esta distinção entre as reglas e os principios. A partir de então, na teoria do direito se é discutido muito. que os críticos do chamado neoconstitucionalismo acusam a esses autores, mas recordem sempre a lista, ou seja, a denotação, de reducir o direito a principios. O direito seria o principio. E se deixam fora, então, as reglas. Segundo rasgo. Outro rasgo, também, conectado com o anterior, seria este. Que os neoconstitucionalistas, substituí a subsunção por a ponderação. Consecuencia da anterior. Se suele dizer, se uno tem que resolver um caso manejando reglas, então, o que faz é subsumir. O caso se vê, se subsume no suposto direito da regla. Esa é uma operação dedutiva que dá certeza, etc. A diferença da ponderação, o que temos é que argumentar com principios então, não se subsume, não se diz, se pondera. Então, a caracterização dos neoconstitucionalistas seria esta. Eles ven o direito, ou ven que o direito, o fundamental, é ponderar, e não subsumir. Tercer rasgo. E o quarto rasgo, que está muito vinculado com o anterior, é que os neoconstitucionalistas ven o direito, tiendem a identificar o direito com a Constituição e com os jueces, sobre todo, com os jueces constitucionales, que são os que interpretam a Constituição, e não por a legislación. Então, eles ponen, diríamos, por encima, o que seria a Constituição, pero que significa, porque quem leva a cabo essa tarea de interpretar as normas, de declarar, em seu caso, a invalidez, são os jueces, principalmente os jueces constitucionales, em alguns casos, pode ser todos os jueces. Então, como consequência de essa prioridade do elemento constitucional, do direito, do elemento judicial, do legislativo, se diz, defende o activismo judicial. Invitan aos jueces a deixar a un lado as reglas, as prescrições estabelecidas por o legislador e irse a Constitución e interpretarla libremente, alegremente, através dos principios que, a sua vez, é a moral. É a verdade, esta, então, é a caracterização que podemos encontrar em diversos autores. E agora, o que eu digo, essa caracterização é incorrecta. Não é assim. Nenhum destes autores, desde logo, para nada, pensam que o direito se faz máis parte da moral e que, por exemplo, non pode haver direito injusto. Si, que pode haverlo. O que se sostiene é unha tese, diríamos, parecida, moi distinta. A tese parecida é a da conexión conceptual necessária entre o direito e a moral. Isso nos sostiene, efectivamente, Dworkin, Alexi, todos os autores de la lista. Pero unha coisa é dizer, que é unha conexión necessária entre o direito e a moral. Que significa, por exemplo, para identificar unha norma, algo como jurídico, hoxe, se precisa tamén de un argumento moral. E que, por exemplo, para llevar a cabo unha motivación, unha justificación de unha decisión, un juez, en o razonamiento justificativo de un juez, vamos a encontrarnos sempre con un tramo de ese razonamiento que efectivamente é moral. Pero unha coisa é esta, unha coisa é identificar sin máis o direito con a moral. Non distinguir, por exemplo, entre o que é o razonamiento justificativo jurídico que lleva a cabo un tribunal constitucional, digamos por caso, e o razonamiento que lleva a cabo un moralista, un individuo que se plantea un problema e trata de ver qual é a solución desde o punto de vista moral. O sea, que a cosa é que, unha coisa é a tesis de que non se pode separar radicalmente o direito e moral e outra coisa é que o direito forma parte da moral. A dizer verdade, en o caso de un autor como Dworkin, sobre a súa última obra que se chama Justicia para erizos, Dworkin é un autor que a veces non é un modelo de transparencia. Entón, aí, por exemplo, en esa obra e en outras obras pode dar lugar a facersele este reproche. É que, ele dice, por exemplo, en esa obra, o dize, explícitamente, que o direito é unha rama de a moralidade política. Podría entenderse así, pero, desde logo, non é o caso. para nada, de Alexi, de Nino e de estes autores a los que se trata de criticar. E, en realidad, creo que tampouco. En relación con Dworkin, ben entendido, Dworkin sempre, desde o começo, ao final, sostuvo que podía existir o direito injusto. Canto ele critica moitos dos fallos na Corte Suprema dos Estados Unidos, os que critican, parece que se equivocan, pero, naturalmente, non pon en cuestión que se forme parte do direito dos Estados Unidos, unha vez establecida a decisión. Su crítica, digamos, é de outro tipo, e o que ele pretende é cambiar e convencer aos membros da corte para que, no futuro, modifiquen o precedente. En o caso de Nino, por exemplo, isto é clarísimo, son cosas distintas. A explicación que dá Nino creo que é moi clara ao respecto. E diz o seguinte, para justificar unha decisión en el direito, imaginemos un juiz, en realidad, cualquier juiz, vamos, un juiz de un juiz de un tribunal constitucional, non? A justificación tiene como dos pasos, con a tesis de fondo de Nino, por iso insiste moito, é a dizer, o direito non é un fenómeno aislado da moral e da política. Entón, hai dos pasos. En o primeiro passo, para poder justificar verdadeiramente unha decisión, o juiz ou o tribunal tiene que considerar que o direito en seu conjunto é justo, porque senón, non podría propiamente justificar a decisión. Entón, aquí está o aspecto do argumento moral e político, o primeiro fragmento, verdade, de esa argumentación. Te diría isto, o direito en seu conjunto é justo. Isto é interessante, entón, quer dizer, que concepcións como a de Nino ou a de Dorkin non servirían para cualquier sistema jurídico. Servirían para os sistemas jurídicos do Estado constitucional que se supone que, en términos generales, é justo, en términos generales, o cual, naturalmente, non quita para que poda haber algunos casos singulares de injusticia. Por iso, digamos, todos estes autores pensan que incluso algunas de las normas de unha Constitución son injustas, non están justificadas algunas, pero, digamos, o primeiro fragmento do razonamento. O direito en seu conjunto é justo. O sea, unho se move en o turista, o juez, se move en o contexto de unha institución que acepta, cuos valores acepta, porque senón, non pode justificar. E, 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 unha vez que hace ese juicio que é un juicio de conjunto de las instituciones de la democracia, del Estado de Derecho, etc., etc., en un segundo momento o juez va a utilizar como razones de su motivación os senunciados de ese sistema jurídico que han justificado en el primer momento. Pero iso quere dicir, pode parecer paradójico, que un juez pode justificar unha decisión e justificá-la tamén en términos morales, aunque ao mesmo tempo se dé cuenta de que está utilizando alguna razón, ou sea, alguna norma que non sea completamente justa para ele. Por iso Nino fala de la racionalidade de lo segundo o mellor. E cando unha dice está justificado cumplir, digamos, o direito, que hai valores, digamos, institucionales do cumplimento, logo, quere dicir, eu somente vou poder utilizar razones dentro do estabelecido por o ordenamento jurídico. Esas razones, se as viéramos isoladamente, non en o contexto institucional, sino isoladamente, ben podria ser que algunhas de ellas non fuesen completamente justificadas, non fuesen as mellores razones morales. Entón, eso é o que en realidad se quere dicir. Pero fíjense, que o que Nino entón nos está mostrando é que o razonamento jurídico que tiene que llevar a cabo un juez, un juez, por exemplo, de tribunal constitucional, non é o mesmo que o razonamento que haría un moralista. Un exemplo. En España, como quizás sepan, se estableceu hace algunos anos unha modificación do Código Civil que incorporou o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Llegou ao tribunal constitucional. O que se discutiu é que se ese cambio en a legislación civil iba ou non en contra de un artículo da Constitución española. Entón, a discusión estuvo restringida a lo que decía a Constitución. Unho podría dizer afortunadamente, para os que pensan como eu, que é unha institución legítima desde o punto de vista moral, afortunadamente, o artículo estaba redactado en términos que facía posible unha interpretación favorable. Pero, se estuvesse redactado de outra maneira, por exemplo, se hubiese un artículo da Constitución española que definísse o matrimonio como unha relación que solamente pode tener lugar entre unha hombre e unha mujer, pois entón, o tribunal constitucional non hubiese podido dicir que ese cambio era constitucional. Aunque, se en lugar de como juez unho pensara como moralista, diría que sí, que en ese aspecto el derecho español é un derecho injusto. E, por que si no injusto el juez aplica ese derecho? Bueno, porque non considera que sea gravemente injusto, porque pensa que, en términos generales, o sistema jurídico le permite hacer justicia. E, se non for así, pero, entón, vamos al primer momento, al primer tramo de racionamento de Nino. Se non for así, entón, non podría justificar a sú decisión. Fíjense que, en cierto modo, isto é unha manera distinta de sostener o que Radu sostuvo, a famosa cláusula de Radu. Unha regla extraordinariamente injusta non é o derecho. Que se non é que decir, se nosos sistemas contuviesen normas extraordinariamente injustas, que discriminasen a la gente por razón de su raza, de sexo, etcétera, etcétera. Entón, non sería posible justificar plenamente as decisiones. Entón, non funcionaría este tipo, diríamos, de teoría. Vuelvo, entón, o asunto, lo que quería decir é que, unha cosa, é decir, que non se pode separar radicalmente o derecho e irá moral, e outra cosa, que o derecho é unha parte sin máis de la moral e que non se pode distinguir unha argumentación jurídica e unha argumentación moral e que un juez pode alegremente lanzarse a construir unha motivación para un fallo prescindiendo que digan as normas del derecho positivo e haciendo puramente un racionamiento moral. Eso non lo ha sostenido digamos ninguno de estes autores. E algo parecido ocurre con as outras tesis. Por exemplo, la tesis de los principios. Unha cosa é decir, que nosotros non podemos entender en derecho únicamente como un conjunto de reglas. Por exemplo, non lo ha entendido típicamente o positivismo jurídico. O positivismo de Kersen desde luego según a crítica de Jorgin isto pode ser algo máis discutible tamén o positivismo de Hart. Nos paramos un momento en Kersen e creo que tiene sentido hacerlo porque moitos teóricos de derecho e moitos juristas hoi nosos países do mundo latino siguen sosteniendo ou a veces parecen sostener unha concepción de derecho Kerseniana. Piensa que se pode desarrollar un estudio adecuado do derecho sendo Kerseniana. Isto a mi me parece que é claramente un error. A idea de Kersen o direito como sabemos é un conjunto de normas coactivas Kersen está pensando en reglas non en principios pero non somente eso sino non diría Kersen está pensando exclusivamente en o direito penal se noso saliéramos do direito penal e introduxéramos tamén o direito civil o direito administrativo o direito constitucional por non dizer moitos outros fenómenos jurídicos forman parte do direito en un sentido amplio todos estes aspectos do pluralismo jurídico imaginemos unha comisión de bioética non é unha comisión jurídica en moi boa medida que diría si que aplica normas que nada tiene que ver con o que está pensando Kersen entón unha cosa é considerar que o direito non pode verse exclusivamente como un conjunto de reglas a maneira de Kersen como dixía ou a maneira de Ha e en general a maneira de los positivistas por exemplo como Ferragioli un dos grandes autores del momento diga Ferragioli considera o direito como un conjunto de reglas para ele non somente reglas de nivel legislativo sino tamén reglas constitucionales pero reglas ao fin e ao cabo o direito consiste tamén en principios e o que suponen os principios valores etc etc quizás dicho de outra maneira o que aquí se pretende sostener é que o direito non podemos verlo exclusivamente como un sistema de normas o direito non é só un sistema de normas sino que é tamén eu diría fundamentalmente unha práctica social unha actividade naturalmente unha actividade regida por normas as normas non se poden desconocer pero as normas en o direito está establecido para cumplir certos propósitos certos valores Andrés Reino que se quer non podemos ver o direito únicamente a la maneira de las positivistas como algo que está aí fora já está establecido as normas sino como unha práctica en a que por suposto respetando as normas pero o que se trata de lograr certos propósitos os valores constitucionales precisamente isto se ve moi ben creo cando unha se traslada ao campo da interpretación en que consiste interpretar para un positivista por exemplo será interpretar consistirá únicamente en ver que é lo que el texto literal de la norma dice que é que é o que el autor quiso dizer ao establecer isto e cando hai algunas ambigüedades e onde se ponen el énfasis autores como por exemplo Dworkin é el darse cuenta de que a interpretación é unha actividade con a que se trata de satisfacer certos fines e certos valores dentro de esos límites claro se nosotros desconocemos o texto entón nos estamos interpretando estamos inventando o direito e iso non o poden facer os jueces pero interpretar non consiste únicamente en darse cuenta de que existen estes límites sino que tenemos que ver como dentro de estes límites entendemos de la mellor maneira tales aspectos de unha norma para lograr a máxima satisfacción dos valores desa práctica a que chamamos direito o sea que de novo o que os autores denotados por a definición están dicindo non é que o direito consiste en principios e non en reglas sino que o direito non son só reglas sino tamén principios e valores e que como consecuencia non se pode ver exclusivamente como un sistema de reglas sino tamén fundamentalmente como unha práctica o terceiro de los rasgos era isto de la ponderación e de la subsunción de novo aquí se comete un tipo de falacia la falacia diremos de la falsa oposición parecería como que uno tendría que ser partidario de la subsunción ou de la ponderación e isto é absurdo isto é ridículo en o direito e particularmente en os direitos do Estado constitucional necesitamos tanto subsumir como ponderar precisamente porque tenemos tanto reglas como principios incluso eu diría o mesmo que sostendrían os autores aos que antes me referido que o juez deve ponderar o menos posible porque naturalmente un teórico un jurista consciente se dá conta de que a ponderación abre un campo de discrecionalidade de poder ao juez que entraña peligros pasa que en ocasiones é inevitável hacerlo pero solamente se deve ponderar cando resulta inevitável hacerlo e cando resulta inevitável cando o direito entendido no nivel de las reglas non dá unha solución ou seja se hai unha solución unha solución adecuada conforme os principios e os valores en o plano das reglas o que un jurista e un juez teña que facer é naturalmente subsumir bueno simplificamos un pouco as cousas como decimos só subsumir nunca un juez e un jurista o único que ha hecho é subsumir a subsumir é como o tramo final do razonamento para subsumir antes temos que establecer as premisas ou seja que a subsumir tampouco é esa operación mecánica en a que a veces se pensa por aquí sem entrar aquí en máis detalles en a maior parte das ocasiones devemos ser capaces de resolver os problemas mediante reglas e por tanto digo subsumir en unha maneira un pouco así general e algunas veces non hai máis remedio que ponderar ou quizás non podría dizer hai alternativas á la ponderación eu diría si hai alternativas á la ponderación consiste en ser un formalista por exemplo en hacer interpretaciones puramente literales de as normas etc pero claro isto tiene sus riesgos tiene consecuencias que creo que non podíamos aceptar entón de novo non é que estes autores estén dicendo como un outro brasileño Berto Ávila que hablando de la ponderación indice lo mismo que os outros pero de maneira máis cuidadosa os neoconstitucionalistas os que dirían é algo así como máis ponderación que subsunción máis principios que reglas máis moral que derecho positivo etc etc bueno non pero tampouco é así non se trata de ser máis partidario de la ponderación que de la subsunción sino que unha boa teoría do direito o que teña que mostrar é cando está justificado ponderar pero ser un entusiasta de la ponderación non teña ningún sentido e me vou á última de las características que estou chegando ao final non me queda moito non me queda moito non do activismo judicial non pasa algo parecido se non por exemplo observa que é o que ha pasado en todos estes sistemas jurídicos que ha pasado por exemplo está pasando en Brasil agora con o juez Moro que a mi me recuerda moito a lo que ocurrió por exemplo en España con o juez Garzón e en outros países con outros juezes que se hicieron famosos que entón a veces nosotros identificamos ou personalizamos o derecho a través de la figura ou de las decisiones de determinados jueces cosa que non ha sido así en el pasado en el common law podíamos decir quizás sí recordemos a juez Holmes en nuestro sistema de la tradición romano-germánica non e agora resulta que sí por que ocorre isto que tenemos jueces estrella aquí hay una diferencia hay jueces estrella que se encuentran con que son estrellas sin quererlo no tienen más remedio quizás sea el caso de este juez Moro por lo que me han dicho non conozco en detalle e outros que ven la oportunidade de convertirse en estrellas creo que este é máis bien o caso do juez español Garzón ou el ex-juez un caso muy famoso se condenou precisamente por activista se le condenou porque en unha serie de casos en lugar de aplicar el derecho se habría salido del derecho español se habría transgredido los límites bueno pero la pregunta é por que son tan famosos os jueces ahora en nuestros países pois por que han cambiado pois yo creo nos sistemas jurídicos como consecuencia precisamente del fenómeno desta constitucionalización de nosos derechos que significa que el poder de los jueces aumenta necesariamente aumenta si le damos máis peso do que tenía anteriormente aos principios aos valores etcétera etcétera quere dicir que estamos concediendo tamén máis poder a los que tienen que interpretar ese tipo de normas entón esta é una cuestión objetiva non é que lo busquen como digo pode haber algún juez en particular que busque la fama etcétera pero é un rasgo objetivo e por eso entón se habla mucho del activismo judicial e se acusa a esos autores tachados de neoconstitucionalistas de defender de propagar el activismo judicial pois yo creo que non é así de novo aquí unha cosa seria el reconocer este papel activo de los jueces eu diría que isto é inevitable eu diría impositivo se queremos un derecho que incorpore principios constitucionales derechos fundamentales etcétera etcétera non hai máis remedio que aceptar tamén que o poder dos jueces va a ser maior do que poden nos pasados que por tanto el otro tiene que ser máis activo e se nosotros construimos el concepto de un buen juez pois un buen juez hoxe tiene que ser efectivamente un juez activo o sea que tenga el un un tipo diríamos de personalidad según a cual tiene que forzarse por hacer justicia activo pero non activista que bueno de novo la palabra activista é unha palavra que se usa non de maneira moi precisa o que eu estou entendendo aquí por activista é el juez que transcrede os límites do direito que non reconoce o aspecto autoritativo do direito que non se dá cuenta que o direito non metafóricamente é un juego que tiñe certos límites e que se unho non o respeita entón non está jugando ao jogo do direito e non jugar ao jogo do direito teñe moitos riscos non solamente iso que a veces os juristas máis conservadores llaman seguridade jurídica deixamos de poder prever os resultados de nosa conducta etc é que a seguridade jurídica está tamén estrechamente conectada con valores tan sustantivos como el de de la autonomía e de la libertad de la gente é que se non hubiese seguridade jurídica e jueces que aceptan que teñen que jugar un juego respetando as reglas e os límites o que estaría en cuestión non é únicamente a certeza en ese sentido conservador de la expresión sino é un sentido máis profundo que é un valor básico del derecho e un valor sustantivo entón por eso aunque a veces resulte diríamos difícil de explicar hacia afuera del derecho para un lego entre ellos como eu sendo juez me dou cuenta de que o máis justo en abstracto en este caso seria tomar esta decisión pero sin embargo como soy juez non la puedo tomar e tenho que tomar esta outra como diría Nino non é a máis racional é a segunda mellor por que? por o carácter institucional do derecho por os valores que con eles están satisfaciendo entón por iso estes autores non propunan o activismo judicial sino algo distinto e agora entón seria a cabo rapidamente seria mi propuesta eu creo que deberíamos utilizar a palavra neoconstitucionalismo para aplicársela únicamente a los autores que se llaman a sí mismos neoconstitucionalistas por que digo isto? pois porque se volvemos agora a la denotación e a la lista nos encontramos con un fenómeno verdaderamente curioso e é que Dworkin nunca se llamou neoconstitucionalista Nino tampouco entre todas as cosas pois se murió antes de que empezara diríamos esta pugna pero hoy podemos estar bien seguros non seria ele non se chamaría así Alexi tampouco se dice neoconstitucionalista Ferragioli explícitamente rechazado a expresión neoconstitucionalista ou seja que esta categoría sobre a que tanto se discute isto do neoconstitucionalismo resulta que a los que se llaman neoconstitucionalistas ellos non se consideran a si mesmo neoconstitucionalistas incluso os que han tenido oportunidade de hacerlo lo han rechazado a expresión hai moi pocos neoconstitucionalistas esta é a cuestión diríamos graciosa hai moi pocos en España eu solamente podría dar o nome de un ou dos un ou dos autores que así mesmo se llaman neoconstitucionalistas en Italia creo que nisiquera podría decir nadie ninguno que yo sepa e en América Latina menos de los que a veces se supone pero si quizás alguno pero fíjense un autor como Carbonell que ha hecho mucho por difundir isto do neoconstitucionalismo escrito libros recogiendo trabajos de autores que ellos mismos non se consideran neoconstitucionalistas e que yo sepa el mismo a sí mismo nunca se lo ha aplicado incluso en alguno de esos libros se añade un S que se dice neoconstitucionalismos como para dar a entender que é unha categoría moi heterogénea aquí en Brasil yo diría bueno hai algunos pero lo que máis hai al parecer son críticos del neoconstitucionalismo este estré ávida a los que yo me he referido e moitos outros reaccionan contra o que llaman neoconstitucionalismo porque ven estes peligros que son os anteriores pero insisto eso é consecuencia de haber elaborado unha especie de concepto espantapájaros como unha caricatura se parece algo a lo que dicen estes autores si se parece algo pero lo caricaturizan lo exageran e lo convierten en unha doctrina inaceptable máis ben eu creo que sí que é cierto que al menos algunos de estes autores que como digo son relativamente pocos moitos menos de los que se imagina un que se llaman a sí mismos neoconstitucionalistas yo le seguiría el gusto e los llamaría neoconstitucionalistas pero a ellos sí pero los podría en unha categoría distinta a los otros a la categoría que yo he llamado post-positivismo constitucionalista como otro nombre podría ser constitucionalismo argumentativo etcétera de maneira e con isto termino que mi idea seria a seguinte primero que debemos distinguir entre o fenómeno do constitucionalismo os cambios que tenen de lugar no nosso direito e por outro lado a teorización destes cambios dentro da teorización se nos movemos no campo da teoría general do direito podemos facer unha primera gran división de autores quizás por un lado están os que sencillamente non se han dado cuenta de que o direito o objeto de estudio ha cambiado e siguen construyendo a teoría do direito como en outros tiempos esa é unha organización que viene claramente equivocada en segundo lugar estarían os autores os teóricos do direito que son conscientes do cambio que se ha producido e aquí a sú vez habría unha subdivisión que hacer seria a seguinte por un lado os autores que sendo conscientes do cambio os genoveses son un buen ejemplo de ello perfectamente conscientes do que ha ocorrido ellos piensan pero para dar cuenta teóricamente de esos cambios podemos seguir siendo positivistas no el positivismo que el seniano en día casi nadie es que el seniano sin más positivismo le llaman más o menos refinado que viene a coincidir bastante con lo que defendió Hart positivismo metodológico por un lado e esos serían autores que desde el punto de vista teórico non son constitucionalistas non tendría sentido llamarles constitucionalistas porque en el fondo ellos piensan que la irrupción de la constitución con todos los principios valores derechos etcétera etcétera non significa un cambio cualitativo por eso entonces la constitución debe tener un tratamiento semejante al de las leyes por ejemplo Guastini dice el problema de la interpretación constitucional non é cualitativamente distinto en la interpretación del resto del derecho de las leyes e ahora en el último apartado estarían los autores a los que propiamente se les puede llamar constitucionalistas desde el punto de vista de la teoría del derecho que quiere decir los autores que piensan que se necesita un nuevo paradigma teórico una nueva construcción teórica para dar cuenta de todos estos cambios y aquí dentro de los constitucionalistas a su vez yo propondría una cuádruple clasificación creo que estoy haciendo demasiadas clases verdad pero me parece me pueden seguir la primera dentro de los constitucionalistas las que dicen el nuevo paradigma tiene que seguir siendo positivista como por ejemplo lo sostiene Ferragioni o algunos de estos que hablan del positivismo jurídico incluyente si positivistas de nuevo cuño el cambio es cualitativo pero no debemos abandonar los elementos los elementos básicos del positivismo jurídico sobre todo la tesis de la separación entre el derecho y la moral primer tipo de constitucionalistas segundo los constitucionalistas post-positivistas dentro del cual yo me incluyo incluiría también estos autores de la lista a la que yo hacían referencia que lo que vienen a decir es que el positivismo jurídico en cualquiera de sus versiones ya no es una concepción adecuada del derecho la teoría del derecho hoy tiene que ser no positivista post-positivista y por eso ellos son críticos de los positivistas como Ferragioni o de los positivistas como los genoveses por un lado pero también de lo que la vendría la tercera el tercer tipo de constitucionalismo ese que yo diría que podemos llamar fundadamente neoconstitucionalismo que son los autores que efectivamente tienen una concepción del derecho que coincide con la caracterización descalificatoria que nos encontramos en quienes introdujeron el rótulo pero que insisto que no son ni dos ni dos ni uno etcétera etcétera sino otros yo creo que esa es una concepción del derecho sencillamente insostenible digamos se van al otro extremo hay una explicación es un intento de reaccionar frente al positivismo frente al formalismo jurídico en eso se les puede dar la razón pero van demasiado lejos y entonces desconocen elementos muy importantes de lo que es un sistema jurídico desconocen desconocen el elemento de autoridad y el cuarto tipo de constitucionalismo es lo que algunos han llamado un constitucionalismo ius naturalista hay algunos autores ahora por ejemplo argentinos que ellos dicen nosotros coincidimos mucho con lo que sostiene por ejemplo Alexi Nino etcétera etcétera pero tenemos algunas diferencias que por ejemplo nosotros más bien que canteanos somos aristotélicos es una manera diríamos de rescatar las ideas ius naturalistas y ese sería entonces mi planteamiento entonces ahora trato de justificar el roto con lo que empecé porque ni neoconstitucionalismo que es una concepción en mi opinión insostenible del derecho pero tampoco positivismo jurídico que es una concepción que yo creo que históricamente ya ha pasado en el momento histórico y con los tipos de derechos que tenemos ya no puede ser tampoco positivista jurídico sino post-positivismo que aproximadamente podríamos caracterizar como yo he intentado explicar muchas gracias aplausos muchas gracias un constitucionalista post-positivista entonces Ferragiorri distingue dentro de las concepciones constitucionalistas del derecho dos tipos dos tipos fundamentales una es la suya que llama constitucionalismo positivista garantista y otra y otra la de autores como por ejemplo yo mismo como parte de la discusión a los que como parte también diríamos de esa confusión a los que llama neoconstitucionalistas o sea que Ferragiorri no quiere la palabra para sí mismo pero para aquella concepción que él quiere criticar utiliza la palabra es decir yo no soy neoconstitucionalista neoconstitucionalistas son esos esos otros que tendrían según él una concepción equivocada el derecho entonces se hizo esta caracterización y los los aspectos de la caracterización creo que están bien son tres elementos básicos en cierto modo ya han aparecido en la discusión los constitucionalistas positivistas como yo los garantistas aceptamos la distinción entre el derecho y la moral distinción metodológica mientras que los otros llamemos los positivistas la niega y para él se supone una especie de regresión al pasado a los tiempos diríamos prepositivistas por eso dice es una concepción del derecho preventamita anteriormente aquí venza trazarse esa distinción entre lo que es y lo que debe ser el derecho y entonces la diferencia entre la jurisprudencia y la ciencia de la legislación y él dice el riesgo de quienes piensan así y dicen que hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral es convertirse en positivistas ideológicos identifican el derecho con la justicia y piensan que la única justicia que hay es la que establece el derecho es la tesis del positivismo ideológico y entonces se niegan la posibilidad de crítica al derecho positivo identificando la justicia con el derecho y él dice y es muy importante mantener una estancia moral externa al derecho y que pueda criticar al derecho entonces a mí me parece que él tiene razón en esto último efectivamente necesitamos de la moral en cuanto a lo que muchas veces piensan los juristas por ejemplo en España es muy frecuente los constitucionalistas suelen pensar que ellos no necesitan para nada la filosofía la filosofía del derecho la filosofía moral etcétera etcétera porque la moral la justicia es lo que está en la constitución entonces el derecho positivo es suficiente y esto efectivamente es un punto de vista equivocado claro que podemos y debemos criticar el derecho partes de nuestro derecho porque no son compatibles con una concepción moral lo que yo creo que no ve Ferragioli es que la moral no solamente es algo externo al derecho sino que hay también una moralidad interna al derecho y si no aceptamos piensen de nuevo en lo de Nino si no aceptamos que hay también unos valores internos al derecho que la moral la argumentación moral forma parte del derecho aunque no sea lo mismo entonces creo que no podemos dar cuenta de como son nuestros derechos y de como razonan los turistas en el derecho o sea que de nuevo una cosa es decir que hoy no podemos identificar el derecho dejando fuera completamente consideraciones morales como diría Ferragioli que no podemos entender tampoco la argumentación jurídica si dejáramos fuera la argumentación moral y política y otra cosa es pensar que por eso o sea el jurista el teórico del derecho que defiende esto no puede distinguir entre el derecho y la moral no sé si queda clara la idea hay una distinción naturalmente entre el derecho y la moral pasa que esa distinción es una distinción que depende depende de la perspectiva y del contexto en algunos aspectos podemos y debemos pero en otros no para dar cuenta de otro tipo de fenómenos jurídicos muy fundamentalmente del argumento justificativo de un juez no podemos proceder a esa separación diríamos tantajante esta es primera diferencia entre la concepción de Ferragioli por ejemplo que sería mi concepción segunda es a propósito de los principios entonces ahí también Ferragioli por ejemplo me atribuye una concepción de los derechos del derecho perdón que consistiría únicamente en principios en todo caso que daría una prevalencia tal a los principios que las reglas quedarían subordinadas y entonces él dice eso tiene el riesgo de que entonces no vamos a poder proteger bien los derechos porque si uno dice los derechos son principios luego viene el otro los principios tienen que ser ponderados entonces es como si no supiéramos bien cuando uno tiene un derecho pues tenemos que esperar como son principios tendríamos que esperar a todo un proceso más o menos aleatorio etcétera etcétera bueno esto yo diría que es absurdo naturalmente yo sé que ahora mismo tengo un derecho a ejercer la libertad de expresión a hablar de aquí y a mostrar mis opiniones concordantes o discordantes con quien sea y sé que hay reglas que se aplican y no necesito ir ni a principios ni a ponderación ni nada pero a veces sí entonces lo que yo creo que que olvida Fer Rayoni que a veces sí que en los casos difíciles tener un derecho no es algo que podamos determinar simplemente a partir de las reglas sino que tenemos que considerar también los principios como de nuevo el puro concepto de derecho fundamental no se puede entender el concepto no se puede entender exclusivamente en términos de reglas también están los principios y sobre todo una noción de valor el concepto de derecho a la libertad de expresión yo no puedo entenderlo bien se lo viese únicamente como un conjunto de normas tengo que incorporar la idea de un valor el valor que hace que nuestros ordenamientos jurídicos hayan establecido un complejo de normas para proteger el valor y la tercera cuestión era lo de la subsunción y la ponderación entonces Fer Rayoni es un crítico de la ponderación dice hablar de ponderaciones entregarse a un procedimiento sencillamente arbitrario irracional no hay criterios o sea que tiene una concepción de la argumentación jurídica yo diría que es muy limitada en el fondo Fer Rayoni viene a decir la argumentación jurídica consiste en subsumir a propósito de los problemas normativos e inducir cuando se trata de problemas fácticos yo creo que con eso se deja fuera lo más característico de la argumentación jurídica de la teoría de la argumentación jurídica yo creo de los fenómenos de argumentación jurídica en nuestros derechos las diferencias entonces serían esto esto ¿verdad? en relación con la tesis de la separación entre el derecho y la moral con el papel que juegan los principios y con la posibilidad que yo defiendo de entender la apoderación como un procedimiento racional que la apoderación sea un procedimiento racional no quiere decir que siempre se apodere bien naturalmente no puede apoderar ni mal lo que quiero decir es que podemos entender en qué consiste ese tipo de razonamiento que tiene un esquema lógico un esquema racional que hay ciertos criterios que deberían guiar la apoderación etc y que es inevitable porque ahora la idea de Friarayoli yo creo es un poco la idea de volver a la ilustración y a la legislación su crítica siempre es que si los legisladores hiciesen bien su trabajo entonces los juristas podrían imitarse a su subir claro de nuevo aquí tiene una parte de razón los legisladores hacen muy mal su trabajo en casi todos los países por razones complejas pero aunque lo hicieran bien también podemos adivinar por razones políticas sociales etcétera no lo van a hacer muy bien la legislación la legislación es un proceso complejo tiene una serie de límites que hace inevitablemente vaya a aparecer derecho simbólico conceptos muy indeterminados etcétera entonces diríamos como el mundo del derecho es lo que es y va a seguir siendo así por lo menos en el tiempo que razonablemente uno puede prever necesitamos también la apoderación por lo demás yo desde el punto de vista político estoy al 100% de acuerdo con Ferraioli sus fines son los míos lograr un tipo de teoría del derecho que haga avanzar la protección de los derechos fundamentales de la gente lo que me parece es que en su teoría hay algunos aspectos que no lo permiten hay mucho muy valioso pero hay algunos aspectos que no lo permiten fundamentalmente dos el positivismo aquí yo he hecho la referencia y su esceptivismo moral piensa es un relativista piensa que no tiene sentido hablar de que tiene sus objetivos a propósito de la moral essa diferença entre regras e princípios não se torna artificial na medida em que os dois são normas que se transformam em exigíveis e a diferença permite sempre ao julgador, na medida em que ele tem que aplicar regras, criar uma lacuna axiológica para poder recorrer aos princípios. Ou seja, seria possível controlar esse processo de diferença para que a ponderação seja sempre o último recurso ou um recurso usado minimamente? Essa é a primeira pergunta. Relativo a isso, lembrando que a relação entre regras e princípios vem da tese de que há uma conexão necessária, não uma equivalência, mas a conexão necessária entre direito e moral, o senhor não acha que a ideia de que um modelo de argumentação moral não permite mascarar a decisão jurídica também como política, no sentido de um ato de poder, dando a impressão de que ela está sendo controlada metodologicamente? E a última pergunta seria se, de fato, o positivismo jurídico, recuperando a fala que o senhor coloca como característica do Ferrajone, como um cético, no sentido ético, um ceticismo ético, essa ideia do relativismo ético, do positivismo, não tem o potencial de um modelo teórico, não propositivo, mas crítico sobre os limites da racionalidade moral? Seriam as três perguntas, por exemplo. Bom, são perguntas, digamos, que vão ao fundo do assunto, do assunto, do problema. Vou dar uma resposta sem entrar em todos os detalhes que haveria que entrar, que são muitos. Mas a primeira é, se realmente a distinção entre as regras e os princípios é uma falsa distinção, que não o há. Bom, acho que não, mas vou dar uma imagem, precisamente, de um autor, um dos poucos, que se chama neoconstitucionalista, em Espanha, que sostém isso, que não há diferença, e que por isso as normas jurídicas são só princípios, que é o oposto de Ferrajone. Eu sinto que o contrário do Ferrajone, diz este autor, García Figueroa, se chama. Ferrajone diz que só há reglas, eu digo que só há princípios. E por um exemplo, e eu acho que o exemplo é bom, porque, na minha opinião, mostra o erro que se está cometendo, o erro conceptual. Põe um caso em Espanha, de há alguns anos, em que se tratava de aplicar a lei de trasplantes de órgãos. em Espanha, dizem que um menor de idade nunca pode ser donante. Ou seja, proíbe que um menor possa donar um órgão. E o caso foi de uma mãe jovem, que tinha 16 anos, que era menor de idade, que teve uma menina que nasceu com um problema em seu hígado. Então, desde o ponto de vista médico, a solução seria fazer um trasplante, tomar um troço de hígado. O hígado, como sabem, é um órgão que se regenera, não implicava nenhum risco para a saúde da mãe, estava assegurado também, que não iria haver rechazo, etc. Ou seja, a solução médica, digamos, era claro. Os médicos o tenían claro. O que havia que fazer era isto. Mas encontram o inconveniente de um artigo da lei de trasplantes de órgãos, que dizia, prohibido que os menores sean donantes. Claro, frente a este caso, o juiz se las apañou, se entende em castellano, apañou. O que foi feito para permitir que se levasse a cabo o trasplante? O que o senhor García Figueroa diz? Um exemplo de o que parece ser uma regla bem específica. Prohibido que um menor possa ser donante. Mas, ante um caso como este, o jogo dos principais, claro, de salvar a vida da menina, frente ao respeito da regla, a seguridade jurídica, poderíamos dizer, se dá mais peso a vida da menina. E se faz uma exceção. E então ele diz, como, igual que neste caso, em relação com todas as reglas do direito, cabría algum suposto de exceção. São exceções, diríamos, implícitas. Exceções explícitas é outra coisa, e isso nadie lo discute. Então, a tese de García Figueroa diz, por tanto, em direito só tem princípios, não reglas. Bom, isso é um erro, naturalmente. E que algo seja uma regla, em termos de razões para a acção, é como se veria bem, eu acho, o erro. Uma regla quer dizer que é uma razão excluyente, o que Rath se chama assim, razão excluyente. Que quer dizer que se tu és o aplicador da regla, então, ele ter a regla que dá uma razão, para tomar uma decisão, uma razão se diz de primeiro ordem, e outra razão que exclui, é considerar outras razões, exclui, outros possíveis motivos, morais, de liberar, etcétera. Isso é o que quer dizer ter uma regla. Mas uma coisa é que algo seja uma razão excluyente, e outra coisa é que algo seja uma razão absoluta, uma razão absoluta, quer dizer que sempre triunfa a regla, que não cabe uma exceção. Mas isso não é assim. As reglas têm exceções. O que passa é que estabelecemos reglas, o legislador estabelece reglas com a vocação, com a pretensão de que não tenha exceções, que não tem mais exceções. A maneira muito extraordinária, surgem exceções. E então, isso seria um caso, efetivamente, de alguma axiológica. E então, para justificar as exceções, entram os princípios. Mas a imensa maioria dos casos em que se aplica essa regla, por exemplo, de trasplante, opera, digamos, como regla, sem mais. Ou seja, que a regla que possa ter extraordinariamente, de maneira extraordinária, exceções, não quita que seja uma regla. O princípio é muito distinto. Se você regulas um problema mediante um princípio, e diz, por exemplo, se deve respeitar a liberdade de expressão da gente e também se deve respeitar a intimidade. O que dizes é isto, que não é precisar. Tens princípios. Pois, então, os princípios não é que tenham exceções de maneira extraordinária, senão que estão estabelecidos para que os tenham, ou seja, para que entren em um processo deliberativo de ponderação e se vea qual é o que tem mais força, mais peso. Bom, então eu acho que que sim, que tem pleno sentido fazer a distinção. Porque tem pleno sentido. Porque há vezes que o melhor é regular algo mediante princípios. Claro, esta é a ideia que tendría essa regla. E não. Legislemos únicamente mediante reglas. Pero sabemos, isto não pode ser. e deixamos fora a liberdade de expressão, a boa fé, a dignidade, a igualdade ante a lei. Não. Sabemos que o requerimos. Então, a resposta seria, a distinção entre reglas e princípios é uma distinção que precisamos, mas ao mesmo tempo, precisamos entender bem e com muita frequência se entende mal. Se entende mal. Por isso, insisto, é um erro conceptual pensar que porque uma regla tem este, já não é uma regla. Eu quero falar que na escrita ponia este exemplo, a regla bem clara. Em uma casa, a dueña da casa que diz a pessoa que lhe ajuda em trabalho, doméstico, uma regla, uma ordem, praticamente. Deixe tudo o que tenha entre mãos e véngase a la cocina. Más específico, é impossível. Mas se o que tem entre mãos é o bebê que está bañando, como tem que entender esa ordem? Que suelte o bebê e que se caiga e que se mate? É absurdo. Então, precisamos, naturalmente, mecanismos, verdade? que excepcione a regla. Então, a pessoa que cumpre a norma introducione uma excepção. É implícita. É absurdo pensar que uma pessoa que você contratar para o trabalho de casa e dizer, mire, as reglas, quando eu diga deixe tudo que tem entre mãos excepções, excepções explícitas. Se está bañando ao menino, então não. Então, não, 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 não teria sentido. Claro, que as reglas têm excepções em direitos e fora do direito. E todos, em nossa vida habitual, funcionamos assim e fazemos excepções se entendemos as coisas de maneira razão e inteligente. Ou seja, sim, sim, a distinção, mas bem entendida. O segundo era se a argumentação moral não enmascara elementos de poder. Pode ser que sim. E quando o razonamento não se diz que seja moral, senão que é puramente jurídico, não o enmascara. Ou seja, quando os positivistas dizem, um juiz positivista nunca vai fazer nenhuma referência à moral em sua toma de decisão, em sua justificação. Como não faz nenhuma referência à moral, quer dizer que não está enmascarando nada? Naturalmente que sim. Ou seja, o risco de um uso ilegítimo, ideológico, etc., de que a moral existe, pois existe com a moral, existe com o direito, existe com todo. E eu diria que, incluso, existe menos se, em caso, como eu acho, que ocorre no direito, em que necessariamente em componentes morais, o risco de enmascarar é menor se um o diz, o explicita, explicita suas premisas morais e não as oculta, que é o que ocorreria quem sostén que não, que não há elementos de uma moralidade positiva, não, em direito. E o último é o relativismo ético e na crítica. eu acho que este é um de, na minha opinião, dos erros mais recurrentes que incurre a esquerda, a gente de esquerda, em termos políticos, se considera de esquerda. Pensar, ser de esquerda, ser progresista, implica ser relativista em materia de moral. Porque se for objetivista, ou seja, se uno supiera que é o que está bem e o que está mal, é como se estivesse imponiéndole algo ao outro. Então, se um é crítico, tem que ser relativista. Em minha opinião, as coisas são exatamente as contrárias, a contrária. Se um é relativista, então, não pode ser crítico, porque não tem critérios. Se é estético, não tem critérios para dizer que é o que está melhor. E para ser crítico, um tem que ser objetivista. Tem que saber o que está bem e o que está mal. Então, criticas, por exemplo, um certo estado de coisas, e diz, vai contra a dignidade. E esse é o seu criterio objetivo. Uma medida que vai contra o principio de dignidade é injusta, objetivamente injusta. Aqui se produce uma questão muito chamativa, muito curiosa, e é que muitas gentes, sobre todo teóricos do direito, se consideram relativistas, mas se actúam como se não fosse. Quando discutes com eles, hoje, em uma comida, estávamos falando, sobre a igualdade, não tem que haver grandes desigualdades nos salários da gente. Se sostén isso, terás que ser objetivista, estarás dizendo, a igualdade, ou não a extrema desigualdade, é um princípio objetivo, porque se disseram não, é um princípio relativamente a lo melhor, temos que ser igualitarios, e a lo melhor, não temos que ser igualitarios. Então, o relativista, diríamos, não é crítico, não está a favor verdadeiramente da tolerância bem entendida, senão, mais bem, é indiferente, porque não pode intervenir competente nas discussões morais. professor, sobre ainda a questão do relativismo, alguns constitucionalistas brasileiros, utilizando-se numa passagem do professor Relativo, costumam dizer que há um excesso de uso dos princípios, talvez um pan-principialismo está dito em dois ou três autores. Então, a consequência dessa compreensão seria o fato de que na América Latina nós temos um aumento de poder do judiciário e uma redução de poder do legislativo e, consequentemente, uma alteração na forma do poder porque o judiciário não é eleito, ele não é expressão da democracia, ele não é expressão da convenção do meio e ele tem um perfil diferenciado. E alguns usam o Torquevito para dizer que todos os processos da América Latina, o judiciário sempre esteve localizado num ponto do observador dominante e, consequentemente, este uso dos princípios que acaba sendo com o relativismo da esquerda uma bandeira política também, ele, por via transversa, acaba fortalecendo uma lógica de dominação que é o oposto da consequência ou do desejo das esquerdas. Dito de outra maneira, a utilização excessiva dos princípios ao invés de fazer progredir uma compreensão entre aspas democrática do que seria a melhor forma de resolver os problemas jurídicos, termina sendo um instrumento através do ativismo judicial de dominação. Eu, particularmente, tenho alguma dúvida e, quiçá, uma contrariedade com essa posição, mas gostaria se fosse possível de ouvir. Eu acho que é muito provavelmente que tenha razão, no sentido de que tenha um exceso de princípialismo. Também aqui haveria que distinguir entre os diversos países e os diversos sistemas jurídicos. Em relação com a España, eu diria que não, em absoluto, não há esse risco de exceso de princípialismo ou algo assim, não? Em caso de Brasil, naturalmente, eu o conheço mais que de maneira muito superficial, mas tenho a impressão também que pode haver uma certa exageração. Echa, muita gente se echa as mãos na cabeça de que estão fazendo os ministros da corte quando recurrem a princípios com demasiada facilidade, etc, etc. Primeiro, porque uma coisa pode ser o que haga o Tribunal Constitucional e depois outra coisa é o conjunto da judicatura, então, não é o mesmo, como digo, eu não sou capaz de emitir um juicio sobre o Brasil porque não o conheço bem, mas, falando em termos generales do mundo latino, que incluiria a España, a Itália e os países de língua española, eu diria que o maior risco que temos não vai por aí, mas bem por todo o contrário, o maior risco dos jueces não é um exceso de principialismo que, insisto, pode ser que ocorra em alguns casos e em alguns tribunais, mas bem o peligro, eu acho, que segue sendo o formalismo jurídico, que há muitos mais formalistas, diríamos, que neoconstitucionalistas, o desafio é o riesgo de que não asumir o neoconstitucionalismo jurídico, mas, isso pode, efetivamente, pode ter razão, em alguns casos, claro, e isso significa exercer um poder, claro que significa exercer um poder, alguns dizem, os jueces seriam como os novos senhores do direito, mas, eu acho que há bastante exageração em isso, mas, mas, esse é um riesgo que, há que procurar evitar, ou seja, um bom juiz não pode considerar-se a si mesmo como o senhor do direito, mas, que deve ter uma atitude de seguimento, diríamos, de legislador, de deferência ao legislador com limites, com limites, com limites, é a Constituição, não deveria haver senhores do direito, aunque, diríamos, contingentemente, pode haver-los, e, em todos casos, é um riesgo que convém, que convém, conjurar, não? É o riesgo, justamente, do neopositivismo, por isso, não deve ser neopositivista, mas, eu digo, há como uma espécie de razão de fundo, por que o neoconstitucionalismo teve tanto êxito? Bom, porque a reação contra o positivismo jurídico e contra o formalismo está, em boa medida, justificada. Eu acho que também tem outra razão, eu digo, meio en broma, meio en serio, e é porque é muito fácil ser neoconstitucionalista, porque, como se faz em um fim de semana, se está a um secundário já neoconstitucionalista, ter uma teoria do direito mais rigurosa, isso leva mais tempo. E, depois, detrás disso, que é o que ocorre na América, mas não somente na América, mas em todo o mundo, é o descrédito do legislativo. O descrédito do legislativo leva a poner, diríamos, a poner a nossa fé mais bem nos juízes. se os legisladores não são capazes de proteger os direitos fundamentais da gente, pois, um busca nos juízes essa possibilidade. Claro, isto tem que ver com questões de fundo, movimentos sociais, políticos, etc. Por exemplo, a luta contra a corrupção, tanto em Brasil como, por exemplo, na España, um dia, e se não for por os juízes, pois, efetivamente, não teríamos mecanismos, não? Ou seja, que, a veces, eu creo que um poderia dizer que no diseño institucional, com todos os seus defectos, quizás, a instituição judicial está melhor diseñada que o legislativo. E, então, isso é o que explica esta especie de movimento em favor do poder dos juízes. Confiamos mais nos juízes que nos refinau. de uma O nome é Pablo Malete, mas eu sou da casa, e na lei dos trabalhos há muito tempo, e dentro da concepção pós-positivista do senhor, se entraria e como entraria a teoria da derrotabilidade dos enunciados normativos. Porque me parece que, admitindo a teoria da derrotabilidade dos enunciados normativos, seria possível, como é no Brasil, aceitar como constitucional a ideia da união entre pessoas do mesmo sexo como constitucional. porque o texto constitucional brasileiro é claro ao dizer que a união entre homem e mulher é possível e não fala nada sobre a possibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo. Então, para alguns, afirmariam que é impossível no Brasil admitir a união no afetivo porque a regra do texto constitucional é clara ao afirmar que a união se dá entre homem e mulher. Mas, na concepção pós-positivista do senhor que admite o diálogo entre regras e princípios, me parece que seria possível com base numa construção densa do conteúdo do que seja igualdade, admitir, derrotar essa regra expressa do texto constitucional e considerar que, para além da união entre pessoas de sexo diferente, seria possível adotar a união entre pessoas do mesmo sexo. eu tenho minhas dúvidas de que seja possível derrotar uma regra explícita constitucional e se é reciente uma constituição de um par de siglos ou algo assim, me explico. A derrotabilidade é outra expressão para referirse a isto das excepções implícitas. Quando dizemos que uma regra é derrotável por um princípio, que quer dizer podemos fazer uma excepção à regra porque há princípios que nos justificam. Isto, por outro lado, não é nada novo. Isto é mais nem menos que a teoria da equidade de Aristóteles. O que chamamos derrotabilidade, Aristóteles chamou equidade, a vezes se fala de excepções implícitas, o mesmo fenômeno. Agora, a questão é cuándo está justificado fazer excepções. O que creo que estamos todos de acordo onde deveríamos estar. As regra podem ter excepções implícitas. A questão que diríamos é cuándo pode ser derrotada. Bom, eu creo, mas não podemos construir uma teoría que, de uma maneira precisa, nos dê um critério. Vamos, que é um critério somente aproximado. Minha ideia é que deveríamos distinguir estes três seguintes supostos. Primeiro suposto, cando o tenor da regla, o tenor da regla, vai contra do que seria a razão subyacente da regla. Então, aí, temos uma excepção e eu creo que isto é pouco problemático. Um exemplo que põe Sauer. Se em um restaurante nos encontramos com uma norma que diz que é prohibido entrar ao restaurante com perros, aparece um invidente com um perro, como se chama perro lazarillo, perro guia, guia, com guia. Então, eu creo que facilmente, podemos dizer, está justificado derrotar a regla. Por quê? Porque a razão da regla claramente não se aplica aqui. Quem a estabeleceu estava pensando na normalidade dos casos, mas o mesmo autor diria que, nesse caso, havia que fazer uma excepção. E se pudesse ter, se pudesse feito. Isto é pouco problemático. Segunda posibilidade, e é mais complexa, quando a gente diz para derrotar a regla, já não podemos ir, senzamente, a razão subjacente da regla, senão que tendríamos que ir a razões subjacentes aos principios generales do direito. Isto é mais complexo, mas eu diria que também cabría. Em algum caso, o que se quiso foi o que, efetivamente, disse a regla, mas não se advirtiu que há princípios no ordenamento jurídico que iriam por outro lado e, então, poderíamos fazer este tipo de câmbio. Um exemplo disso poderia ser agora em España, a propósito do direito imobiliário, onde há reglas que dizem, por exemplo, que um deudor imobiliário não pode exibir a cláusula de abuso que fosse abusiva a cláusula para pedir a imunidade. Então, as normas do direito procesal o díxito claramente, se explica incluso qual é a razão, conseguir processos ágiles, etc., etc., ou seja, que já é mais complexo do que o do do perro, poderíamos ir a principios constitucionales, há habido um grande cambio com a crise, grandes desequilibrios, boa fé, poderíamos, máis dificilmente, pero poderíamos. E claro, a terceira possibilidade é quando a excepção tratamos de construir a derrotabilidade e basada em principios e valores que não são os principios e valores explicitados no direito positivo e aí parece que se limite. Claro, por isso, no sei exatamente como está no Brasil, eu às vezes pongo o exemplo de como está no Ecuador. Então, no Ecuador, na Constituição que é muito reciente, desde 2008, precisamente, para evitarlo, pusíram um artigo que diz que o matrimônio tem lugar, é uma instituição, tem lugar entre um homem e uma mulher. Quisieron, os constituintes quisieron excluir isto. A Constituição se aprobou por referéndum e se aprobou hace pouco. Eu acho que nós não poderíamos aceitar aí um jurista ecuatoriano, digamos, um membro constitucional ou algo assim, não poderia aceitar uma excepção e derrotar apelando a um princípio moral por outro lado, justificá-lo. Isto é uma discriminação por razão de sexo. Porque, eu diria, se está a regla específica e irrequente, de novo, porque se diz, não, vem de dois siglos atrás. Ou seja, que nesses três supostos de excepções, eu diria, o primeiro é simples, o segundo é mais complexo, mas aceitável, e eu acho que o que não cabe é a excepção, mas baseada em princípios morais e de uma moral que, aunque esteja justificada, não é a moral do ordenamento político. Não é um criterio preciso. pode ser mais ou menos orientador, não é? Tem mais dois? Eu acho que vocês poderiam vir aqui ou fico um pouco? Porque, na verdade, como nós estamos gravando, a gente poder usar o microfone. Acho que não tem o microfone sem fio. Pode ser? Obrigado. Claro. Por favor. E o professor de todos que não vai se encarar? É, até grava, não é? Bom, são duas perguntas, professor. São duas perguntas que parecem ser até fáceis de serem respondidas, mas são necessárias para o conhecimento da teoria geral do direito. A primeira pergunta, dentro dessa dicotomia, dessa diferença entre o positivismo e o pós-positivismo, é justamente o que seria a moral? Qual seria o seu ponto de vista da moral? e parece até um pouco fácil, mas um tanto quanto complexa, não é? E a segunda pergunta seria justamente como você se caracterizou como um pós-positivista, como que seria o papel da justiça dentro do direito? Seriam essas duas perguntas. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas na realidade é uma, é o papel da moral no direito. Isso é o que distingue uma concepção pós-positivista a uma concepção positivista. Ou seja, os positivistas que conhecemos são não-objetivistas. que se diz não-cognositivistas, basicamente. Mas não sempre foram assim. Por exemplo, o primeiro grande positivista jurídico, provavelmente, Bentham, era um objetivista moral, era um utilitarista. O utilitarismo é um tipo de objetivismo moral. Mas hoje, os autores positivistas mais bem são não-objetivistas. Então, a diferença, onde está? com o positivismo de hoje ou com o positivismo de Bentham. Eu acho que a diferença está na separação entre o direito e a moral. A separação radical. Por isso, quando Bentham estabelecia a separação, a moral formava parte do estudo da teoría da legislação e não propriamente da teoría do direito. A jurisprudência, o que chamava jurisprudência, a jurisprudência, era a teoría do direito tal e como é. A teoría da legislação é o que deveria ser o direito. A justiça funciona no segundo, aportado, não no primeiro. E uma distinção aí o segue, por exemplo, Luhmann, a venta. A justiça está no nível da legislação, no direito da seguridade jurídica, por exemplo. E, então, o que diria um post-positivista é que a moral, como eu disse, a moral não somente está fora do direito, e é uma distinção que precisamos para poder criticar desde fora ao direito, senão que a moral está também dentro do direito. Há uma moral interna ao direito. Ful e da bloco, onde a moralidade interna é o direito. E o há. Também dentro do direito. Por isso, por exemplo, os jueces a hora de razonar não podem hacerlo bem se não têm uma formação moral. É um tramo de seu razonamento. Claro, podem fazer uma coisa. É a questão de... A cambio, a pessoa que está visitada. É a questão de a ocultação do poder. Podem fazer uma coisa, digamos, e é ocultá-lo. Sempre um fragmento moral. E, então, o papel da justiça. Um direito. É... é interno. Mas não somente isso, mas que o post-positivismo necessariamente é um objetivista moral. Se existisse criterios objetivos da moral, então, não haveria tampouco criterios objetivos do direito, dada essa conexão entre o direito e a moral. Não poderia sostenerse a tesis da única resposta correta, que, bom, tem diversas formulações, mas, pelo menos, a ideia de que, na maioria dos casos, sim que há uma resposta correta. Se necessita é o objetivismo moral. Os autores post-positivistas, de fato, são objetivistas morais. Nino, foi, igual que Alexi, ou Dorkin, não o é. Por exemplo, Ferragioli, é precisamente a diferença. uma consequência disto também é que, então, a formação de um jurista tendria que formar parte, justamente, da filosofia moral e política. Eu acho que, sempre, eu quero dizer, a mí me parece que o déficit na formação dos juristas em geral, dos juristas em particular, existe, basicamente, me parece, dois coisas. Um déficit argumentativo, ou seja, o manejo do material e um déficit de filosofia moral. Os juristas não soubem saber a teoría moral que tendrían que saber, não somente como algo assim como para ser cultos, senão para ser bons jueces, não para ser pessoas cultas, senão para ser bons jueces. En isso consistiria, eu creo, a diferença entre o positivismo e o positivismo. gostei. Vamos, então, encerrar as perguntas com a última intervenção. Ok, encerramos aqui, mais alguém? Encerramos com a sua. Por favor. professor, eu gostaria de me ater principalmente a uma parte da sua intervenção de hoje, onde o senhor disse que é preciso uma nova teoria para fazer frente à nova conjuntura constitucional. Eu gostaria de saber qual a sua opinião do ponto de vista filosófico sobre a intervenção das instituições supranacionais sobre o Estado Nacional, levando-se em conta que o constitucionalismo nasceu ligado diretamente à concepção de Estado e hoje, principalmente na realidade onde o senhor vive na União Europeia, conceitos como soberania e normativização da Constituição sendo relativados. Gostaria de saber qual a sua opinião do ponto de vista filosófico dessa nova faceta do constitucionalismo. Sim, muito bem. Aí, por exemplo, estou completamente de acordo com Ferragliore. Dizem, necessitaríamos levar os valores do constitucionalismo ao plano da globalização, do direito transnacional, etc. E esse é o gran vacio. É uma das ideias de Ferragliore que me parece que são muito valiosas, que tem toda a razão. O principal defecto, diríamos, de nosso mundo, por assim falar, é um déficit de juridicidade que no mundo globalizado, nas relações globalizadas, não tem que precisar o déficit de juridicidade. Digo, não está regulada por direito público, porque o direito intervínense, que interviene naturalmente no que chamamos globalização. O que passa é que aí, no lugar do direito público, é o direito privado, a fuente do direito. então, o grande déficit é a incapacidade para regular com normas de direito público e de incorporar os valores do constitucionalismo, também, no âmbito este globalizado, porque, claro, estamos vivendo uma situação, por assim dizer, ambigua. em nossos direitos, eu he falado, a pergunta é muito pertinente, eu he falado desse gran cambio que é a constitucionalização dos direitos, que poderíamos dizer, eu acho que é assim, é um cambio positivo, mas, claro, junto com isso, estamos vivendo outro cambio, que é o de a globalização, e esse é um cambio que se está mostrando sumamente negativo. por que negativo? Precisamente, por esse déficit, se imagina de negativo como tal na globalização, o que é negativo é o déficit de regulación com normas de direito público das relações globales, e, então, se producen enormes desequilibrios, enormes déficits democráticos, na democracia onde existe, é no âmbito estatal, mas, no âmbito supraestatal, no âmbito globalização, no absoluto. Os poderes privados, digamos, campeã, sem outro limite, diríamos, que as normas de direito privado, que eles mesmos estabelecen. Então, eu creo que para o jurista é muito importante darse conta disso. Digamos, algo assim, como o etos do jurista, hoje, tendría que ser o tratar de que esses valores do constitucionalismo não fossem únicamente valores estatais, porque, ademais, claro, se desvirtúan se quedan no marco do Estado, por isto que que has dicho de los límites de la soberanía estatal. Então, o que son nossas vidas hoje dependen muito mais que dos poderes estatais, dos poderes supraestatais, que son completamente antidemocráticos, onde não há nenhum tipo de controle. Ou seja, que darse conta desta ambiguidade na que vivimos, eu creo que é moi importante. Mas ao mesmo tempo, esse movimento, este cambio hacia a globalización, eu creo que tamén é un argumento poderoso contra do positivismo jurídico, porque os positivistas ven o direito exclusivamente como direito estatal e direito, diríamos, dos Estados, ou seja, direito internacional, público, no sentido clásico. E claro, como temos que fazer, hoje, no fenómeno jurídico, incluimos todas estas outras actividades, fenómenas que também são jurídicas, o conceito positivista do direito é manifestamente insuficiente. bom, boa noite, professor. A minha dúvida transpassa um pouco essa questão dita pela colega, mas no âmbito de que me parece que a proposta do neoconstitucionalismo, quando é confrontada por um cenário que a contextualização do direito fora do âmbito da política, da convivência social, ela não pode ser ignorada. Então, resumidamente, como o neoconstitucionalismo, apesar de ser um movimento em ascensão, ele consegue se expor e se ter certa efetividade dentro de um cenário que se demonstra delimitado ou pelo menos que tem recursos que consigam pôr em prática o que ele prega de maneira escassa e que quando são postos em prática, principalmente pelo sistema judiciário, você tem acusação de ativismo judicial pela supervalorização desses princípios ou pelo menos da concessão de algumas questões de cunho a gente vê muito falar aqui no Brasil da judicialização da saúde que são fatores que impedem a meu ver pelo menos a progressão dos valores que são pregados pelo neoconstitucionalismo. Então, eu queria mais ouvir uma opinião sua a respeito de como o neoconstitucionalismo se põe frente às delimitações de um sistema nacional de prestação de serviços e jurisdição à sociedade. Bom, primeiro, haveria que precisar o que é isso do neoconstitucionalismo e dos valores do neoconstitucionalismo. Segundo a proposta que eu fiz, o neoconstitucionalismo seria um termino que deveríamos usar únicamente em relação com estes autores que sostén essa teoria do direito que, na minha opinião, é claramente equivocada. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia que detrás destes autores há um impulso compreensível e justificado que é o rechazo do positivismo jurídico, do formalismo, a pretensão de fazer o direito um instrumento que permita fazer avançar as causas justas, as causas progresistas. Ora, o éxito do neoconstitucionalismo. Eu não sei porque é tão confuso que quer dizer que tem éxito. Que sempre a palavra que, por exemplo, em alguns países como Brasil, alguns falam de neoconstitucionalismo para referirse a certo tipo de práctica dos juezes ou dos tribunais, é muito difícil precisar por essa confusão. Os valores quando se realizam, por exemplo, a propósito dos direitos sociais. Quando se aplica a teoria da Lexi, quando se aplica a teoria da Lexi, não é neoconstitucionalismo. Como eu estou entendendo, seria o positivismo. Ou, a mellor, o que ocorre é que se dice que se aplica a teoria da Lexi, mas, no fundo, não se está aplicando isso, senão que se está utilizando o nome de uma teoria, de um autor, etc., etc., como justificação, legitimação, para fazer certas coisas. Eu acho que em esse sentido, o chamado neoconstitucionalismo levou a uma enorme confusão. Primeiro, temos que fazer um grande esforço de clarificação, ver o que isso quer dizer. Para mim, a clarificação teria que passar por restringir o do neoconstitucionalismo a esse tipo de autores a que eu me referido. Têm êxito, estão tendo êxito. Pode ser que sim, que estén tendo êxito. Se eles, se foram eles os que têm êxito, não me parece que seja muito boa notícia, porque, às vezes, os êxitos inmediatos, a corto plazo, podem ser grandes desastres a largo plazo. Isto do neoconstitucionalismo, se parece muito a o que hace algumas décadas se chamou o uso alternativo do direito, que é uma teoría também ideada primeiro na Itália e que teve uma certa difusão, quando, no princípio, parecia que dava oportunidades de um uso progresso do direito, etc., etc. Ao final, o que quedou foi em uma desacreditação enorme, de esse tipo, diríamos, de teoría. Ou seja, que, em um direito, isso que dizia Nino, ver o elemento institucional é muito importante, em um direito, e ver também a racionalidade, não ao corto plazo, a racionalidade e a justiça, não só ao corto plazo, mas ao meio, e ao longo plazo. um juiz que, em um momento determinado, diríamos, se limita, e diz, eu não tomo essa decisão, que seria a mais justa, desde o ponto de vista da minha decisão, da justiça, não a tomo porque não a posso tomar institucionalmente. A larga, eu acho que está contribuindo mais aos valores progressistas, da justiça, da igualdade, etc., etc., que o juiz activista, que desconhece o direito e toma uma decisão que pode ser muito aplaudida em esse momento, mas que, depois, pode ter, a larga, muito malas consequências. Vamos encerrar, já vamos aqui a duas horas de discussão e poderíamos ficar efetivamente mais tempo até. Eu gostaria de um nome de D.P., do coordenador do Estado do Supongo Lê, e do ministro Gilmar Mendes, agradecer imensamente a presença e a disponibilidade do senhor Maria Tienza, agradecer a presença dos senhores todos e já lembrá-los que o nosso curso de argumentação jurídica que ocorre no auditório Joaquim Nabucco na UNB retoma amanhã novamente às nove horas e lá estaremos até sexta. Então, agradecendo a presença de todos os senhores, muito obrigado do senhor Tienza e encerramos por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.